Vida, minha vida, de Vanir Matos Torres, pelo Espírito Daniel, parte 3. Ficar tanto tempo sem ela deixava o ar rarefeito para mim, e embalado nesses pensamentos, dormi. Acordei com o falatório que vinha da janela que deixara aberta. Levantei bruscamente, pensando ter perdido a hora. Fui até a janela e vi um amontoado de pessoas, todas bem vestidas, homens e mulheres conversando. L.C. cumprimentava todos. Acho que já tinha começado a festa e eu ali dormindo. Vesti e me dei uma olhada no espelho, não estava má figura. Só não tinha tal correntinha. Mas de resto, acho que não faria feio. Eu era alto, musculoso e qualquer roupa que eu colocava sobressaía. Desci e fui ao encontro dos outros. Fui cumprimentado, mais pelo feito com o cavalo que pela pintura dos quadros. L.C. falava para todos do acontecido. Contava quantos aquele puro sangue já derrubara e como eu o montei em pelo. Veio falar comigo e contou como ficou espantado. Ficou esperando uma reação do cavalo, temendo que ele me derrubasse. Ele só precisa de carinho, disse. É um animal valente e está assustado pelo modo como é tratado. Se o tentarem domar provocando dor, fazendo feridas em seu lombo, como as que eu vi já estão cicatrizadas com certeza, nunca conseguirão colocar uma cela. Conversar com o animal, acariciá-lo, faz parte do trabalho quando se quer o animal domado. Ao que L.C. me respondeu. Não tire seus méritos. Hoje você ganhou o dia. Dobrei o preço de suas obras e lhe darei como recompensa a diferença. E o mesmo se fará com as telas que trouxe para serem vendidas. O preço subiu. Quem quiser adquiri-las agora terá de pagar o dobro. Agradeci por mim e por todos que dependiam daquele dinheiro. Fui circulando entre os presentes e todos me cumprimentavam como se me conhecessem há muito tempo. Eu já não sabia se era pelas telas ou pelo feito com o cavalo, mas estava feliz. Pela primeira vez me senti bem naquele ambiente. Todos os quadros foram vendidos. L.C. disse que acertaríamos tudo na manhã seguinte. Meu coração disparou. Não era isso que eu queria. Queria partir bem cedo, quando todos ainda estivessem dormindo. Mas não pude falar nada. Ele era o anfitrião. Eu não podia colocar regras no que já estava estabelecido. Fiquei amoado. Aquilo foi um balde de água fria na minha alegria. Chegaria tarde em casa e com certeza não poderia ir ao encontro de vida. Sentei num canto do salão e fiquei observando a festa. Era bebida para todo lado. As risadas já eram mais altas, o que significava que a bebida já fazia seu efeito. Discutiam sobre tudo. Certas palavras eu nem entendia. Não sabia se eram francesas ou inglesas. Também, para mim, tanto fazia. Até que certa hora veio até Milmecham. Trazia com ele um moço que dizia ser um grande pintor. Inclusive, tinha várias de suas obras espalhadas pela casa. Ele é reconhecido em vários países, disse ele. Era o que eu queria que acontecesse comigo. Fama significa dinheiro, mano, e sabes o que é isso? Mas não uma simples migalha. É a certeza de uma gorda conta no banco. Poderás comprar para as crianças roupas finas de organde e sapatos de couro ou verniz. Seus meninos poderiam ser educados na Suíça. Tenham lá conhecimentos e teriam uma educação de primeira. Saberiam como se portarem em encontros com rainhas. Nada disso me interessa, como eu já lhe falei. Preciso de dinheiro suficiente para tê-los sempre comigo. Mas naquela cidadezinha e com a ajuda de Toninha, receberão a educação que precisam. Não estou desmerecendo quem as tem. Mas não é isso que pretendo para os meus filhos. Esperança é uma cidade pacata, mas como o nome mesmo já diz, o surgir de um novo dia traz sempre novas expectativas. São coisas simples que certamente vocês não entenderiam. É o reformar uma charrete velha e vê-la trabalhando, reluzindo. E junto com amigos, plantar e colher, depois repartir o que vem à abundância. E o riso das crianças quando chego do trabalho cansado, para logo esquecer da minha labuta. São as conversas com Toninha na frente da lareira. Falando dos acontecimentos do dia, é pintar sem um compromisso de viajar e ter de deixar tudo isso. Os dois ficaram me olhando boquiabertos, como se nada entendessem. Um porque acho que falava outro idioma e o mexã porque tudo o que acabei de dizer talvez significasse para ele pobreza. Mas não mudaria minha resolução. Se ele entendesse, tudo bem. Se não, continuaria a pintar, deixando que o destino se encarregasse de dar destino às minhas telas. Ele me cumprimentou e se afastou, levando pelo braço o rapaz. Parecia que estava guiando o cego ou uma criança de tenra idade, quando começava a dar os primeiros passos. Não era isso que eu queria para a minha vida. Não queria que me guiasse. Deus e vida com certeza já faziam isso. Já se fazia tarde. O salão foi esvaziando, ficando poucas pessoas. Então me dirigi a L.C. Perguntando que horas acertaremos nossas contas. Não sejas apressado, meu rapaz. A noite nem terminou. Se quiseres se recolher, amanhã na hora do almoço acertaremos nossas contas. Horário, você já sabe, é sempre nas doze badaladas. E falando assim, me deu as costas. Continuando a conversa que eu tinha interrompido. Fui para o meu quarto, Macambúzio. A respeito dos quadros, tinha dado mais que certo. Mas não gostaria de permanecer muito tempo mais ali. Não gostava do ambiente. Ali, como percebi, as pessoas valiam de acordo com a grossura da corrente de ouro pendurada no bolso. Dormi e sonhei com vida. Eu estava com ela no campo, com muitas flores e rodeado pelas crianças. Minha pequena vida dava passos incertos em direção às outras. Eu estava feliz como nunca tinha sido. As crianças maiores sabiam da importância de vida na nossa casa. Perguntavam por ela e por que estava sempre viajando. Por que não morava conosco. Se Toninha dizia que ela era agora nossa mãe. Mas a cena que vi em sonho nunca tinha acontecido. Nunca tinha reunido as crianças e as levado aos meus encontros com vida. Talvez fosse um aviso de que teria de fazer isso. Quando acordei, prometi a mim mesmo que no próximo encontro, com certeza, eu não iria sozinho. Apesar do lindo sonho, eu acordei de péssimo humor. Já gostaria de estar longe, quase chegando em casa. E ainda estava plantado ali. Arrumei e me desci. Apesar dos pesares, estava com fome. Não sabia se tinha horário à primeira refeição. Mas se não encontrasse nada naquela grande mesa para comer, me dirigiria à cozinha. E foi o que aconteceu. A casa ainda estava dormindo. Foram os empregados que encontrei circulando. Estavam a limpar a sujeira da festa e andavam para lá e para cá como se fossem formiguinhas. L.C. com certeza devia receber seu desjejum no quarto. Não sabia que horas tinha acabado a festa. Nem se havia mais hóspedes na casa. Dirigi-me à cozinha e o empregado levou um susto. Senhor, em que posso servi-lo? Com certeza espera seu desjejum. Aguarde um pouco na sala que logo colocaremos tudo na mesa. Falava atropelando as palavras como se tivesse cometido alguma falta. Coloquei a mão no seu ombro e disse. Não precisa tanto esforço. Sento-me aqui mesmo e por favor me veja algo para comer. Não, senhor. Aqui só sentam os empregados. Serei chamado a atenção se lhe permitir isso. Por favor, aguarde um pouco que logo será bem servido. Não quis mais insistir. Com certeza já era para tudo estar providenciado e eu não gostaria que alguém fosse repreendido por minha causa. Está certo. Esperarei um pouco. Nem estou com tanta fome. Pode se providenciar. Tudo bem devagar. Não se preocupe comigo. E assim falando, me dirigi à varanda e fiquei a contemplar amanhã. Era um belíssimo dia. Com certeza Toninha ficaria preocupada com minha demora. Não deveria ter dito que eu ia chegar tão cedo. Respirei o ar puro da manhã e me senti melhor. Fui caminhar um pouco, agora longe dos cavalos. Estava a passear distraído quando ouviu um conhecido cavalgar. Vida, minha vida. Como chegaste aqui? Pensei que só pudesses fazer um caminho e que essas paragens fossem para você desconhecidas. Ela pulou do cavalo, daquele jeito que só ela sabia. Abraçou-me apertado dizendo, não vim visitá-lo, Toninha precisa de ajuda. Ela está acamada, não tem forças para levantar. Alice e João estão tomando conta de tudo. Agora você já sabe, tenho de ir embora. Rápido como apareceu, ela se foi. Essa era minha vida. Mas aos poucos momentos em que ficávamos juntos, parecia uma eternidade. Logo lembrei o que ela foi a fazer ali. Toninha estava acamada e precisando de mim. Voltei rápido à mansão, perguntei se Alice ainda estava dormindo. Patrão só acordará para o almoço. No quarto bem cedo foi servido o seu dejejum. Deixei o empregado falando e me dirigi ao meu quarto. Fiz minha mala e desci correndo a escada. Onde vai, senhor? O que me pediu está servido? Onde vai tão cedo com essa mala o que digo quando procurarem? Por favor, diga ao seu patrão que houve um imprevisto. Fui chamado em casa, pois tem quem precise de mim. Diga que pedirei ao padre que acerte as minhas contas. Agradeço a hospitalidade e com certeza nos encontraremos de novo. Fui embora apressado. Pedi ao empregado que me ajudasse com o cavalo para ser mais rápido. Logo eu estava a caminho. Angustiava-me saber que Toninha estava sozinha. Sozinha em termos. Com toda aquela criançada era difícil se sentir solitário. Mas agora era diferente. Eles eram cuidados por ela. E quem cuidaria dela? Galopava tentando cortar caminho por onde nem conhecia. Mas seguia minha intuição que era o caminho mais rápido. Quando me aproximei da casa, meu coração disparava. Temia que pudesse acontecer algo a Toninha. Aprendi a amá-la pelo seu jeito simples, seus gestos rápidos e pela força que ela me dava em relação à vida. Desmontei e entrei em casa correndo, largando o animal ali mesmo sem levar o palo curral. Escutei barulho na cozinha. Pensei ser ela e dei de cara com João e Alice, preparando algo que não sabia o que era. Quando me viram, correram em minha direção, dizendo Pai, estamos assustados. Toninha está doente, não consegue se levantar da cama. Os outros estão com ela. Mesmo na cama, ela não deixa que eles saiam de perto dela. E puxando a minha mão, me carregaram em direção ao quarto, gritando Toninha, Toninha, o pai chegou. Agora podes ficar boa. Ele não nos abandonou. As crianças vieram correndo, todos agarrando minha perna. Pedro era o mais agitado e dizia Eu falei que o senhor não iria embora. Eu falei da promessa de que nunca nos abandonaria. Calma, eu disse. Eu já estou aqui. Agora vão com João e Alice para fora brincar que quero conversar com Toninha. Eles saíram em disparada. Sua vida tinha ficado em seu berço que ficava colado à cama de Toninha. Aproximei-me, puxei uma cadeira e sentei-me ao lado da cama. Toninha estava batida. Se olhar meigo parecia indagar por que demorou tanto. Desculpe a demora, eu disse. O fazendeiro não quis acertar as contas que tinha comigo antes do meio-dia, mas se a soubesse doente, com certeza teria voltado mais cedo. Não se preocupe, disse ela. É doença de velho. Sinto muitas dores no corpo, principalmente nas pernas. Ontem à noite já estava com dificuldades, mas hoje não consegui me levantar. Mas que hora é essa? Não acredito que já passe muito da hora marcada pelo fazendeiro. São quase dez horas. De fato. Não fiquei para esperá-lo. Naquela casa tudo funciona muito tarde. Dormem mais que trabalham. Fora, lógico, a legião de empregados. Mas fique aí quietinha, que vou até a cidade e trago logo, logo o médico. Ele com aquelas poções misteriosas logo apurar de pé. Levarei crianças menores comigo. Só deixarei João, Alice e vida. Assim pode dormir um pouco, sem ficar preocupada de que algo aconteça a eles. Dei-lhe um beijo e fui chamar as crianças. Disse aos dois maiores que não saíssem de casa e se fosse preciso que ficassem com vida. Eles pareciam dois adultos pequenininhos. A vida já lhes tinha ensinado que nem tudo são flores. Fui atrelar a charrete. As crianças ficaram um alvoroço. Coloquei os seis, tentando sentá-los um levado e um mais quieto para contrabalançar a bagunça. Eles não tinham consciência da doença de Toninha. Para eles iam dar um passeio e não chamar um médico. Tão depressa quanto possível, estava de volta. O doutor e sua maleta inibiam as crianças. Quando elas estiveram doentes, ele receitou um remédio que elas acharam ruim. Agora, quando o viam, ficava com medo de que fosse acontecer a mesma coisa. Ele ainda brincava com eles, dizendo, Estão muito levados. Tenho ótimo remédio para a criança ficar parada. Eles arregalavam os olhos e ficavam mudos e estáticos. Chegamos. Ele foi direto examinar Toninha. Diz que não era nada grave uns dias na cama, passando a fomentação que receitara e ela ficaria boa. Receitou uns caldos quentes, pois achara Toninha um pouco fraca e cansada. Eu fiquei com remorso. Eu naquela festa, acalmei entre os ar e Toninha precisando dos meus préstimos. Levei o doutor de volta à cidade, carregando junto a criançada. Eles foram, que foi uma beleza. Nem parecia que tinha criança espremida na charrete. Mas na volta, já sem o doutor, eles fizeram uma verdadeira festa. Como eu os amava. Como senti falta deles quando estive afastado. Jurei para mim mesmo que se tivesse de ir a algum compromisso de novo, toda a família iria junto comigo. Levei para Toninha o remédio que o médico receitara. Eu mesma apliquei em suas pernas, calçando em seguida umas grandes meias. Ela reclamava que não iria ficar ali deitada. Mesmo com dificuldade, cuidaria das crianças. Deixe de ser teimosa, eu disse. Precisas descansar ou o remédio não fará efeito. Dê-me a oportunidade de cuidar de você como fez comigo quando precisei da sua ajuda. A propósito, sabes como a soube doente? Porque nem esperei o despertar do fazendeiro e sair como o fujão de sua mansão. Foi vida que lá esteve e disse que estavas acamada. Como lá esteve? Perguntou Toninha. Não é o caminho dela como chegou até você? Eu estava dando um passeio. Esperava a hora marcada pelo fazendeiro. Escutei um cavalgar conhecido e era vida. Chegou rápida que nem o vento. Desmontou como só ela sabe fazer. Me deu um forte abraço e me falou de você. Diz que voltasse para casa, pois você precisava de ajuda. Toninha começou a chorar. Minha filha, minha filha, como tenho saudade de você. Não fiques assim, Toninha. Se ela soube doente, também saberá que choras. Tenho certeza de que vida ficará triste por provocar com sua ausência essa tristeza em seu peito. Não vou mais chorar, disse ela enxugando as lágrimas. É que às vezes me descontrolo. Não é só por saudade. Sei que ela está mais perto do que nunca. Sua presença aqui, mas as crianças são a comprovação de que ela nunca foi embora. Agora durmo um pouco, que vou levar vida para a sala comigo. Vou lhe preparar uma canja que, como dizia minha mãe, levanta até de fundo. E assim falando, lhe ajeitei as cobertas e fui fazer o que tinha prometido. As crianças estavam calmas, brincavam quietinhas, como se entendesse que Toninha precisava de silêncio para poder descansar um pouco. Pedi a Alice que tomasse conta de vida e fui para a cozinha fazer o tal caldo quente. De repente, escutei me chamar. Era a voz do padre que vinha lá de fora. Daniel, ou de casa, não tem ninguém que atenda a esse cansado padre? Logo as crianças fizeram alvoroço. Estava terminado o silêncio. De uma só vez correram todos para atender ao apelo do padre. Eu nem me mexi. Sabia que logo ele estaria ali na cozinha. Continuarei preparando a comida porque já sabia o motivo de sua vinda. Chegou até a cozinha todo esbaforido. Estás escondido? Nem fostes me receber? Disse ele. Estou ocupado e com pressa. Preciso terminar o almoço. Logo as crianças estarão com fome. Toninha onde se meteu? Deu uma saída e ainda não voltou? Será que foi até a fazenda dos antigos patrões? Ele não me dava chance de explicar alguma coisa. Era o seu jeito mesmo. Ou falava muito até tentando adivinhar as coisas. Ou dava desculpas e ia embora resmungando como fez muito comigo. Toninha está acamada, eu disse. Já fui à cidade buscar um médico para lhe receitar e agora estou fazendo o que ele pediu. Um caldo bem quente para ela poder recuperar as forças. Eu não sabia, meu filho. Vim até aqui para lhe passar um pito. Recebi o recado do fazendeiro agradecendo-me pelo sujeito mal educado que lhe mandei na fazenda. De sua hospitalidade fez pouco, como escreveu ele. Foi-se embora sorrateiramente, sem agradecimentos, como se fosse um bandido. Eu que estava nessa hora com uma faca afiada cortando frango, quase me cortei. Fiquei indignado com as palavras do padre. Padre, sabes que não sou desse jeito. Eu recebi um recado que Toninha estava acamada e não podia ficar esperando que ela acordasse na hora que bem entendesse para lhe fazer o agradecimento. Deixei um recado com um dos seus empregados, agradecendo a hospitalidade e avisando que o senhor entraria em contato com ele para receber o que me era devido. Tenho plena consciência do quanto me portei bem, mas não posso dizer o mesmo deles. Foi recebido como se fosse um ladrão. Era carabina para todo lado. O senhor sabia que os empregados de Elice andam armados. Diz ele que é para impedir possíveis assaltos à casa. Mas não está certo. Como aconteceu comigo, pode acontecer com outros. E se eu não estiver sendo esperado como eu estava, pode acontecer algo irreparável. Nunca vi armas naquela casa, disse o padre. Sempre fui bem recebido. São bons cristãos, com a sorte de terem sido bem nascidos. A sorte bafejou aquela família e toda aquela ostentação às vezes assusta. Já falei a ele sobre isso, mas ele sempre dá um jeito de contornar as coisas. Quando começa a falar, ele pega sua carteira e auxilia a igreja. Ele é caridoso e eu não posso fazer nada. Cada um vive da maneira que melhor lhe convém. Prestar contas? Isso não é comigo, mas vamos deixar de conversa e vamos ver Toninha. Pode-se chegar, padre. Ela não deve estar dormindo. As crianças fizeram uma barulhada com sua chegada. Eu vou aproveitar que estão lá fora brincando para acabar o que estou fazendo. Ele foi ver Toninha e eu fiquei pensando no que me disse. De fato, estava doido para sair daquela casa, mas se não fosse vida, teria esperado as doze badaladas e almoçado com ele. Mesmo com vontade de vir logo embora, eu era agradecido pela hospitalidade e por meus quadros terem sido vendidos. Estava absorta em meus pensamentos quando me voltou o padre. Ela está a dormir, disse ele. Deixei-a descansar e mais tarde voltarei para visitá-la. Mas a propósito, junto com o bilhete do fazendeiro veio este envelope, que estava esquecendo de lhe entregar. Enquanto falava, tirava o envelope de dentro da batina. Peguei e vi que era o que me era devido. Obrigada, eu disse. É o dinheiro que teria de receber com as vendas dos quadros. Não deu tempo de acertar as contas com ele. Vim embora assim que recebi o recado. Quem foi lhe levar a notícia de que Toninha estava acamada? As crianças não podem ter sido. A fazenda é longe e o caminho desconhecido para elas. Fiquei engasgado, sem saber a resposta. Fingi que não tinha escutado, pois estava contando dinheiro. E então, Daniel. Quem foi levar o recado? Na cidade todos sabem que foste a tal exposição, mas com certeza não sabem do caminho. Deixei a cópia do mapa com uma pessoa. Estava preocupada em deixar Toninha sozinha com tantas crianças e me preveni um pouco. Se ele perguntasse quem era, mentiria e diria que tinha sido José. Mas como ele voltaria à cidade antes de eu ter com ele, a mentira iria por água abaixo. Ainda bem que és prevenido, disse ele. Falarei com ela e sei, desculparei sua pessoa. Respirei fundo e estava salvo. Ele nunca acreditaria que o mensageiro tivesse sido vida. Ele foi embora e eu acabei minha tarefa. Coloquei o caldo no prato, ainda fumegando, e levei para Toninha. Ela estava adormecida, mas temi que fosse de fraqueza. Chamei e lhe ofereci o caldo. Ajudei a se sentar na cama, recostada nos travesseiros. Vá tomando pelas bordas, eu disse. Se esfriar, não fará o efeito desejado. Fiquei ali com ela até todo o caldo acabar. Nunca tinha lidado com Toninha tão frágil. E isso me penalizava. Quando ela acabou, lhe falei. Agora durma mais um pouco, que tomarás um suador. Mas com certeza amanhã estará como nova. Ajudei a se deitar de novo. Cobri e fui cuidar das crianças. Deles a mesma comida. Eles eram engraçados, elogiaram, dizendo. Será a comida mais gostosa que já tinham comido. Pedro, meu levado, fazia graças, contornando a colher o prato, dizendo que estava a pescar a galinha. Todos riam. Era uma bonita família. Comecei a rir também. Lembrei que até aquela hora não tinham colocado nada na boca. Fiz meu prato e me sentei para almoçar com as crianças. Eles tagarelavam, contando como tudo tinha se passado. Como foram chamar Toninha, que ainda estava deitada, sem lhes preparar o leite. Contaram que ficaram a tomar conta delas, esperando a minha chegada. Agradecia a eles, dizendo que eram preciosos. Que bom que eu podia contar com eles quando me ausentava de casa. Quando o Senhor quiser sair, tomaremos conta de tudo. Falavam todos juntos. Faremos a comida, limparemos a casa e até poderemos colher na horta. Não, não, obrigado. É muito trabalho para vocês. Basta que obedeçam a Toninha e os seus irmãos mais velhos, que já estarão me dando ajuda. Agora me ajudem a levar toda a louça para a cozinha, que vamos ver o que podemos colher de bom na horta. No instante, levantaram da mesa, colocando seus banquinhos arrumados. Eu os tinha feito com José e pintado uma figura com a letra de cada um ao lado. Os pequenos que não sabiam ainda ler, reconheciam a gravura e, ao mesmo tempo, aprendiam a primeira letra do seu nome. Fomos todos lá para fora fazer o que eu tinha dito. Já apanhavam os cestos, iam cantando atrás de mim, mas cantavam e discutiam quem seria o primeiro. Eles eram assim. Alegria a todo momento. Pegamos o que estava bom para acolher e voltamos para casa. Dei uma olhada em Toninha, que estava toda suada. Tinha de lhe trocar uma muda de roupa, mas como faria? Alice ainda era pequena, de certo não conseguiria. Lembrei, então, da mãe de vida. Iria buscar-lhe as coisas e se ajeitariam. Peguei as crianças pequenas de novo, coloquei-as na charrete e fomos até a fazenda. Eles nos receberam com alegria. Pensaram que fosse uma visita domingueira e ficaram preocupados quando lhes falei de Toninha. Prontamente se ofereceram para ir até a casa cuidar dela. Meu sogro, era assim que eu sempre o chamava, atrelou sua charrete e nos acompanhou até em casa. Quando lá chegamos, Toninha já estava acordada. Ainda brigou comigo por ter ido incomodá-los. Fiquei sem graça, eu disse. Teria de mudar sua roupa, então lembrei de quem poderia fazer isso e fui até a fazenda buscá-los. Deixa essa teimosa comigo, disse a mãe de vida. Vou aproveitar e lhe dar um banho de asseio que ela logo se sentirá melhor. Deixei as duas no quarto e fui ver meu sogro, que estava às voltas com as crianças. Ele tinha no colo a pequena vida e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Vamos dar um passeio, disse. Assim a casa ficará em silêncio e Toninha poderá descansar melhor. Meu sogro aceitou de imediato. Diz que levaria vida com ele. Fomos na charrete maior que era a dele. E dessa vez, João e Alice foram juntos. Fomos até o riacho para as crianças poderem brincar um pouco. Lá chegando, ficamos sentados na relva, observando a bagunça que faziam. Tinham tirado os sapatos e jogavam água uns nos outros. Eu já ia me levantar para colocar um ponto final na bagunça, mas meu sogro segurou meu braço dizendo. Deixe ela se distrair. Um pouco de água não lhes fará mal. Ao contrário de se parar um pouco dessa alegria. Acabamos por rir. Por que lhes parecia que não cansavam nunca? De repente se deu um alvoroço. É engraçado que por mais que eu fizesse esforço, não consegui me levantar dali. As crianças é que vieram correndo. Suas faces rosadas eram a marca da alegria do momento. Pai, venha ver. Ela está aqui. Está conosco na água. Pedimos que viesse lhe falar, mas ela disse que não pode vir até aqui. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Meu sogro entendia muito bem do que as crianças estavam falando. Ele se levantou e pediu às crianças. Leve-me até ela, que preciso muito vê-la. Eu saí correndo na sua frente e queria chegar primeiro, antes que ela fosse embora. Mas quando lá cheguei, aconteceu a minha decepção. Quem estava a brincar com as crianças era aquela senhora que tinha me trazido vida, junto com as duas irmãs. Quando cheguei perto dela, foi logo se desculpando. Dizia não ter abandonado as crianças, mas seu tempo era pouco e vivia sempre doente. Mas caminhava pelo riacho. Às vezes encontrava o que comer e ainda tirava o cansaço de suas pernas por caminhar na água. Não briguei com ela, fiquei penalizado. Já era uma senhora de certa idade e vive abandonada, então lhe fiz a proposta. A senhora não quer vir conosco? Eu lhe darei a briga e comido. No final de cada mês lhe darei algum dinheiro. Toninha está acamada e preciso de quem cuide das crianças agora. E depois de ela ficar boa, não a quero fazendo muito esforço. É bondade sua que me oferece. Desde já eu aceito. É só o tempo de pegar minha trouxa e ir para sua casa. Mas quanto ao dinheiro, não precisa se preocupar. Trabalhar por casa e comida já está mais do que pago. Despediu-se das crianças e disse que mais tarde as encontraria em casa. Meu sogro a tudo assistia, mas a decepção estava estampada em seu rosto. Não era ela, disse. Seria sorte demais. Sei que não conseguiria vê-la, mas tinha esperança que me falasse por intermédio das crianças. Não fique assim, meu sogro. Hoje mesmo com certeza a encontrarei e lhe darei notícias. Agora vamos recolher as crianças e voltar para casa. Quem sabe Toninha teve melhoras e posso sair para encontrá-la. Quando chegamos em casa, quem nos recebeu foi a mais nova moradora. Já tinha ido a casa e chegou já trabalhando. A mesa estava posta para o lanche, com as canequinhas e os banquinhos à disposição das crianças. Pedi que lavassem as mãos e fossem fazer a refeição. Dona Margarida, era assim que a boa senhora se chamava, também foi uma bênção em nossas vidas. Ajudava Toninha com as crianças e quando saiam ajudava a levar as crianças na charrete. Graças aos céus, Toninha melhorou. Ainda sentia muitas dores nas pernas, mas já caminhava melhor. Meus sogros levaram quatro crianças menores e trouxeram de volta no outro fim de semana. Os mais velhos tinham escola e não podiam se ausentar. Como prometia ao meu sogro, naquele dia fui encontrar vida, mas não pude falar-lhe. Já estava se fazendo tarde e fui embora para casa. Uma semana se passou desses acontecimentos todos. Da exposição, eu pouco me lembrava. Tinha até esquecido do dinheiro que o padre trouxera. Assim que me lembrei dele, fui perguntar a Toninha o que faríamos com tamanha quantia, se guardávamos ou continuaríamos a obra em casa. Os dois, respondeu ela, temos de fazer uma boa cerca, pintá-la de branquinho e construir mais um dos quartos. Mais quartos, exclamei. Já são seis ao todo. Daqui a pouco essa casa ficará igual à mansão que conheci. Então eu comecei a rir. Nada disso, Toninha. Você está com a razão. Ao todo somos doze nesta família, mas não sabemos se vai parar aí. Faremos mais uma saleta e um quarto, parece que as crianças não precisem brincar na sala quando estiver chovendo. Amanhã mesmo, falarei com o pedreiro e começaremos a obra. Aproveitarei para pintar a casa da mesma cor da cerca. Agora tenho de ir para o trabalho. Já faz uma semana que me ausentei. Apesar de José ter me dispensado, o trabalho me espera. Beijei as crianças e fui embora. Mas no meio do caminho me desviei e fui ao local em que sempre encontrava vida. Apesar de ser de manhã, uma força me empurrava para lá. Quando me dei conta, já estava como sempre. Sentado, encostado na árvore, como se fosse um encontro. Fechei os olhos e fiquei pensando na semana atribulada que passei. De repente, senti uma quintura no corpo e uma sensação que já conhecia. Quando abri os olhos, vida estava ali na minha frente. Não ouvi chegar, disse, como veio se não vejo seu cavalo? Não importa como eu chego. Importa que estou aqui e não te deixarei tão cedo. Sei que tens trabalho na ferraria, mas amanhã dobras o serviço. Tenho certeza de que José não ficará zangado contigo. Vim para saber da festa. Também não aguentava mais ficar sem você estar perto. E dizendo isso, me beijou. E esqueci da semana atribulada. Ficamos a conversar até cair a tarde. Contei-lhe da mansão e como eles gastavam inutilmente. Falei da proposta do machã e como a recusei. Não seria bom para você, Daniel. Seria conhecido. Encontraria outras pessoas e talvez até se interessasse por alguém como você. Como eu? Como? O que tenho de diferente de você? Amo como nunca pensei amar ninguém. Tenho quando preciso. Sinto sempre sua presença quando pinto. Você me ajuda com as crianças e até com Toninha. Indicou-me o caminho para a venda dos quadros. O que mais posso desejar? Viver igual a Eliseu do jeito que o machã nos ofereceu? Sabes que não é isso que eu quero. Na verdade, tenho mais que mereço. Só lamento não ter chegado a esta cidade anos antes, para conhecê-la junto aos seus. Não faria a menor diferença. Respondeu ela. Teria de ir à noite para casa e ficaríamos afastados de qualquer jeito. Faça de conta que somos namorados e que minha família mora muito longe. Assim poderemos mesmo nos encontrar de tempos em tempos, mas somos namorados diferentes. Já temos famílias constituídas e uma pequenina que recebeu até o nome da mãe de coração. Sinto pelos meus pais, mas não pertenço mais àquela família. A vida que criaram já teve seu tempo terminado com eles. Fui feliz quando aqui vivi, mas não encontrei o amor tão desejado por mim. Amo-te tanto. Sinto ter de sempre ir embora, mas as horas que passamos juntos são uma eternidade para mim. Não fique triste, vida. Vou pensar que não é bom você estar comigo. Nas primeiras vezes que te encontrei, eras só sorriso. Vamos pensar em coisas boas. Vamos falar das crianças. Sabes que Pedro é o mais agarrado a mim? Todas essas crianças teriam de chegar a ti. Já estava escrito, Daniel, nada por acaso, a não ser nosso atribulado encontro. E dizendo assim, começou a rir. Assim que gosto de te ver, eu disse. Às vezes quando estou aqui e você não aparece, escuto suas risadas e meu coração se aquece. Ter você comigo é uma bênção. Às vezes me pergunto por que Deus é tão bom comigo. Já ia me esquecendo de lhe falar. Sabes aquela senhora que nos trouxe as três meninas? Agora também mora em nosso lar. Ela precisa de companhia e ajuda e Toninha também precisa de ajuda para cuidar das crianças. Então ela está morando conosco e ambas estão se ajudando. Agora tenho de ir. Disse vida. Já fiquei mais do que devia. Mas você sabe que voltarei. Beijerei as crianças por mim. E assim dizendo, foi embora rápida como o vento. Eu fiquei ali sentado pensando na importância dela na minha vida. Se ela não aparecesse mais e apesar de amar demais as crianças, não poderia viver sem ela. Depois desse encontro, dez anos se passaram. E pouca coisa de diferente aconteceu. O machã nunca mais me procurou. O padre sempre levava os meus quadros e os vendia a fazendeiros abastados. Com esse dinheiro, fui reformando a casa e até aumentaria a ferraria. Agora José e Pedro trabalhavam comigo, menos na hora do estudo. Alice ficou uma bela moça, cada vez mais apegada a João. Toninha se preocupava com isso. Dos rapazes da cidade, Alice nem queria saber. Quando íamos à missa, eles a galanteavam, mas ela se esquivava, dizendo ter muito o que fazer. Minha pequena vida já não era tão pequena. Ia fazer onze primaveras e era o sol de nossas vidas. Estava sempre sorrindo. Era meiga e adorava flores como Alice e vida. As outras crianças, para mim nunca deixaram de ser, estavam bem encaminhadas. Estudavam de manhã e à tarde, cuidavam do pomar da horta. Os meninos cuidavam dos cavalos que ao longo desses anos adquiri. João era o que fazia a contabilidade da ferraria. Pedro entrava em contato com os habitantes de outras cidades, lhes falando de nossos serviços. Ele adorava esse serviço. Às vezes dizia que teria de passar a noite em outra cidade, mas Toninho cortava, dizendo que se saísse bem cedinho, teria tempo de voltar no mesmo dia. Meus sogros estavam um pouco cansados. Já não iam à nossa casa com a mesma precisão. Agora eram os meninos que lá iam. Eles os adoravam, chamando-os de avós. Minha vida eu sempre encontrava. Só brincava com ela que eu estava envelhecendo e ela permanecia no frescor da idade. Brincava dizendo que quando fosse já idoso, ela desapareceria de minha vida. Ela ria. Dizia que aos seus olhos eu nunca mudaria. Seria sempre seu galante príncipe, que um dia tentou salvá-la, segurando o cavalo pelas rédeas e assim fomos vivendo. Até que nos surpreendemos com o que estava acontecendo. João certa noite chegou em casa, trazendo pelo braço uma mocinha da cidade. Disse ele que era uma amiga, mas pela atitude de levá-la em casa para nos apresentar, achamos que era mais do que isso. O mesmo pensou Alice. Fechou-se em seu quarto e depois daquela noite quase não falava e não comia. chamamos o doutor, pois ficamos preocupados. A tese estava pálida e nem forças para levantar do leito parecia que ela tinha. Toninha chorava pelos cantos. Não queria mais uma perda na sua vida. Dizia ela que se alguém tinha de ir ter com Deus, que ele escolhesse ela. O doutor, depois de muito examiná-la, quis ter comigo uma conversa reservada. Pensei logo no pior, então fiquei assustado. Não queria perder minha menina, eu a amava demais, mas fiquei espantado com o que ele disse. Sua menina está doente de paixão. Diz que a sua vida não importa mais. Dela ninguém mais precisa, principalmente João. Contou ela que ele tem namorado e dali a pouco estariam casados e ela não queria viver para ver. Sinceramente não entendi nada. Sei que vivem grudados, mas também sei que são irmãos. Agradeci ao doutor a visita. Peguei a receita onde ele tinha prescrito umas vitaminas e o encaminhei à porta de casa. Fiquei pensando no que estaria acontecendo e como faria para desvendar tudo aquilo. Fui conversar com Toninha e falei-lhe do que o doutor tinha dito. Eu já esperava por isso, disse ela. Talvez os dois, antes desse acontecimento, não tivessem se dado conta, mas eu já tinha percebido o amor de Alice por ele. Não falei nada, porque poderia estar enganada. Eles são irmãos e colados desde pequenos. Só poderia ter amor entre eles. O que faremos agora é uma situação delicada que teremos de resolver. Cuide dela. Não fale nada sobre isso, que vou ver se encontre alguém que tenha uma opinião formada. Vais ao encontro de vida? Perguntou Toninha. É o que consigo pensar agora. Sei que ela deve estar sabendo de tudo e tenho certeza de que sabe a resposta. Deixei Toninha tomando conta de Alice e fui esperar a vida. Tinha certeza de que apareceria. As crianças precisando, ela nunca faltaria. Fiquei sentado na relva como sempre, encostado na árvore absorto quando a vi chegar. Linda como sempre. Seus cabelos desvoaçando ao vento como na primeira vez em que a vi. Saltou do cavalo e veio em minha direção correndo. Abraçou-me fortemente dizendo, Alice precisa de ajuda. Por isso estou aqui, eu disse. Ela está acamada, sem forças para nada e o doutor veio com uma conversa de que ela está apaixonada. É verdade, Daniel. Eu já esperava por isso. Bastava um acontecimento para os dois darem conta disso. Mas eles são irmãos, eu disse. São como irmãos, respondeu ela. A única maneira de não ficarem juntos é que esse João não tiver o mesmo interesse dela. Mas isso não se passa na verdade. O que está acontecendo é que na cabeça de João eles são irmãos realmente. Ele sofre. Está apaixonado por ela, mas pensa ser pecado, pois foram criados como irmãos. Daniel é uma situação delicada. Tente saber falar com eles em separado e depois os unir para sempre. Uni-los para sempre como? Vida está expensando em unir João e Alice em matrimônio? Nós os criamos como irmãos e é assim que todos na cidade os recebem. Terão de os receber diferentes. Se o amor mais forte os uniu, por acaso não foi? Eles estão predestinados um para o outro. Eles já tinham uma história anterior e só vão completá-la nesta vida. Se os separarmos, haverá muito sofrimento e Alice poderá até desencarnar, sem viver esse amor que lhe foi prometido. Como faço? Perguntei a ela. Não sou mais indicado nessas coisas de relacionamento. Com Alice não é preciso falar nada. É em João que terás de separar o amor de irmãos e transformá-lo numa linda união de amor. Digo o que acabei de lhe falar. Eles já estavam predestinados um para o outro. E pecado será se não tentarem viver felizes esse amor que a vida lhes dá. Fale com ele, Daniel, e depois os traga aqui. Abençoarei a união deles. Dê um abraço em Toninho e nos nossos outros filhos. E assim falando, foi embora a galope como sempre fazia. Não voltei para casa, fui direto para a ferraria. João estava trabalhando e lá era o melhor lugar para falar sobre Alice. Quando cheguei, ele estava a falar com José. Falava da nova amiga e como ela o ajudava nas escritas. Entrei já perguntando. Estás apaixonado por ela? Ele levou até um susto. Pai, não ouvi chegar. Como está Alice, o que o doutor falou é grave? Calma, eu disse. Não é nada que não passe com uma boa dose de amor. A propósito, não respondeu a minha pergunta. Estás apaixonado por sua amiga? Ele abaixou a cabeça, envergonhado, respondendo. É apenas uma amiga. Tem me ajudado muito nas escritas, mas não estamos namorando. Nunca falamos sobre isso. Ela é apaixonada pelo rapaz que ajuda o padre na igreja. Só a levei em casa porque a considero minha amiga. Fui até ele e o abracei. João, vamos dar uma saída. É quase hora do almoço. E tenho certeza de que José não vai se importar. Lógico que não, disse José. Pegando o serviço que João estava fazendo. Desde que eu termino isso, vá com seu pai conversar um pouco que seu padrinho faz seu serviço. João começou a ir e saímos dali abraçados. Peguei minha montaria e a dele e cavalgamos lado a lado. Pai, o que está acontecendo? Alice está acamada e o senhor quer ter comigo uma conversa? O que foi que eu fiz? Só não fiquei ao lado de Alice porque precisava trabalhar. E sei também dos cuidados de Toninha, que não deixará nada acontecer com ela. Vamos arredar daqui. Sentados na relva, conversaremos melhor sobre isso. E fomos a galope até o local em que me encontrava com vida. Estávamos exatamente sob a árvore onde sempre a esperava. Ali eu teria mais força e encontraria com certeza as palavras certas. Sente-se, João. Aqui ficaremos tranquilos. Poderemos conversar sem que ninguém nos interrompa. Estou ficando preocupado, pai. O senhor nunca me chamou para falar sério. Nem quando comecei a trabalhar. Comecei como se estivesse brincando e aprendi o ofício de ferreiro. Filho, quero hoje contar a você uma linda história de amor. Conheces vida? Sabes que sempre encontro. E vocês, quando pequenos, sempre a viam. Sempre perguntaram por que não vivíamos juntos. Sempre dei a desculpa das muitas viagens e como ela não poderia morar conosco. Vocês cresceram amando-a e tendo contato permanente com seus avós, que são os pais dela. Pai, sei de tudo isso. Nunca consegui entender direito, mas cresci aprendendo a amá-la, como meus irmãos também, por intermédio do Senhor. Aprendemos a vê-la sempre nos campos e nunca em nossa casa ou na casa de nossos avós. Ela foi embora para nunca mais voltar. Aí eu me embaralhei todo. Tinha de lhe falar de Alice e estava falando de mim. Mentalmente pedi auxílio à vida para que me ajudasse nesse momento. Deitei a relva e ele fez o mesmo. Estás vendo aquela imensidão que é o céu? Perguntei. É lá que vida mora. Vocês, quando pequenos, não entenderiam mais agora de adultos, prestes a formar família, têm o direito de saber de tudo. E assim lhe contei como aconteceu e como minha vida mudou desde que ali cheguei. Contei-lhe com todos os detalhes até como virei um pintor. Disse como amava e como ela tinha trazido as crianças para formarmos a família que eu tanto sonhava. Você e João foram bênçãos em nossas vidas. Quando olhei para João, ele estava com os olhos transbordando em lágrimas e perguntou. Como pode ela viver lá em cima e vir falar com você e cuidar de todos nós, pai? Se ela fosse espírito, como o padre diz, seria um fantasma e o lugar teria de ser exorcizado para ela descansar. Isso é o que o padre diz. Mas não é o que acontece na verdade. Ela desencarnou, mas tem todo o direito de cavalgar por essas paragens. Acho que era para nos encontrarmos e podermos cuidar de todos vocês. Sei que é difícil de entender, mas quando dois seres estão predestinados, mais cedo ou mais tarde, independentemente de qualquer circunstância, juntos viverão. Eu assim aceitei. Às vezes meu peito arrebenta de saudades por não poder tê-la a todo instante. Então eu sofro. Mas quando chego em casa e vejo vocês que foram trazidos por ela, agradeço a Deus por ter me dado tantos momentos bons. Se amamos alguém de verdade, se for um amor puro, com certeza é abençoado por Deus. João começou a chorar, que estremecia. Deixei-o desabafar e o coloquei junto ao meu peito. Estás sofrendo, João. O que está acontecendo? Sabes que mais que um pai tens em mim um amigo. Pai, estou confuso. Nem consigo dormir direito. Tenho amor no peito, que me é proibido. Alice disse. Como o Senhor sabe? Nunca falei nada para ninguém, nem para o meu padrinho, a que faço muitas confidências. João, Alice o ama tanto quanto você é ela. Por que não veio falar comigo sobre isso? Porque é pecado, pai. Alice é minha irmã. Deus não abençoará nós dois se ficarmos juntos. Vocês, na verdade, cresceram juntos, mas como a mãe de vocês disse, os dois viveram colados. Não foi por acaso. Vocês estavam predestinados um para o outro. O Senhor permite. Nós estaremos em pecado. E o que dirá o padre, com certeza nos fará um sermão. João, vocês são nossos filhos de coração. Nunca deixarei que ninguém os magoe, nem que seja um padre. Agora vamos para casa contar a novidade para Alice. O doutor disse que a doença dela é paixão recolhida. Ficou com ciúmes de sua nova amiga e não via mais sentido em viver. Vamos primeiro falar com Toninha. Depois, todos juntos, conversaremos com Alice. Já falei com vida. Ela quer que, depois de tudo resolvido, os traga para abençoar a união de vocês. Só uma coisa, João. O que lhe falei sobre sua mãe tem de ser um segredo nosso. Aos poucos, quando houver necessidade, vou contando aos outros. Como você mesmo disse, não quero que a pense em fantasma. Ela é só um espírito de luz com direito a essas viagens. Abraçamos-nos apertado e fomos montar em nossos cavalos em direção à casa. Toninha ficou radiante de alegria. A união de seus meninos maiores lhe dava certeza de dever cumprido. Alice se debulhou em lágrimas e dizia saber do amor por João desde pequenininha. Seis meses se passaram. Foi tempo suficiente para preparar a surpresa. José estava encarregado da festa de noivado. Pedia que preparasse as bandeirolas e encomendasse os quitudes nos melhores fazedores da cidade. Não queria que Toninha tivesse mais trabalho. Bastava ela cuidar dos meninos. Dona Margarida era uma pessoa calada, mas de muita ajuda para Toninha. Encarregou-se da cozinha e preparava quitudes que os meninos adoravam. Mas pedia a José que se encarregasse de tudo, porque seria uma festa surpresa para João e Alice. Alice e João eram só alegria. Seus irmãos felizes com a felicidade deles compartilhavam de tudo em segredo. Graças aos céus, dinheiro não faltava. Agora me dedicava mais à pintura do que à ferraria. Aos poucos, João foi me substituindo, até o Pocuí até lá. Os outros meninos cuidavam dos cavalos quando não estavam na escola. Quando, por qualquer motivo, tinham de levá-los à ferraria, ficavam lá até tarde. Parecia que todos gostavam do mesmo ofício, mas voltando à festa. O grande dia se aproximava. Pedia a Toninha que fosse com as meninas à cidade e comprasse o que mais lhe agradasse. Era um sábado ensolarado. A casa amanheceu com cheiro de festa. Disse a João e Alice que teríamos de sair cedo, pois tínhamos compromisso acertado. João sabia que era um encontro com vida, mas Alice tudo ignorava. Ela se aprontou e estava linda, seu vestido rosado, enfeitado com fitas de sedas e babados. Plissados que lhe dava ar de princesa. Peguei a charrete e fomos os três ao encontro. Antes, pesquei o olho para Pedro. Era o sinal para começar a enfeitar a festa. Alice se tornou uma linda moça. As faces rosadas e a alegria estampada no rosto eram bálsamo para as minhas dores. Ela tinha colocado um chapéu rendado que emoldurava mais ainda o seu rosto. João estava compenetrado. Guiava a charrete como se estivesse encaminhando para a igreja. Chegamos ao local do encontro. Quando desci da charrete, dei a mão a Alice para descer também. E ela logo perguntou. Pai, é aqui o encontro? Será que é quem estou pensando? Minha felicidade seria completa se nossa mãe viesse ao nosso encontro. Ela virá. Prometeu e sempre cumpre suas promessas. Mas enquanto a esperamos, quero lhe contar uma história de amor que já contei a João. E assim todos sentados na relva repetia a mesma história que João já sabia. Quando acabei de narrar, Alice chorava copiosamente. Não queria acreditar que vida, sua mãe de coração, era um espírito. Pai, não pode ser. Ela está viva. Eu sempre falei com ela. Quando brincava no riacho ou quando brincava com meus irmãos e me escondia por entre as árvores, muitas vezes a peguei nos observando, como se tomasse conta para nada nos acontecer. Mas nós a sabíamos muito ocupada. Sabíamos que sempre viajava para longe da fazenda. Agora o Senhor me diz que ela não existe. Ser espírito significa que já está morta. Não acredito que seja verdade. E assim falando, chorava copiosamente. Filha, compreenda. A vida é um mistério. Os designios de Deus nada sabemos. Só sei que vida é real em minha vida. Foi junto com ela que criei vocês. E agora mesmo, a pedido dela, estamos aqui. Nisso ouvi um cavalgar. Era a vida que chegava. Daniel, levantei da relva e corri ao encontro dela. Vida trouxe as crianças, como você pediu. Alice está triste e chorosa porque lhe contei a nossa história. Como meus pais, eles saberão de minha presença. Mas só quem pode ainda me ver como você é a pequena vida. Vamos até eles. Lhes falarei por seu intermédio. E assim aconteceu. João logo quis saber porque não a viu. Ficou tristônio, mas por pouco tempo. Eu lhes falava por ela. Ela os abençoou. Lhes falou do seu amor e que nunca estaria longe deles. Queria que fossem muito felizes. E que tivessem muitos filhos abençoando a união. Nisso ela me pediu para que os dois se ajoelhassem e trocassem as alianças que eu trazia guardadas no bolso. Quando assim o fizeram, caiu sobre eles uma chuva de pétalas de rosa. Ali ficou para eles a comprovação de que Vida era um espírito, mas o amava como filhos. Vida se despediu emocionada. Foi a primeira vez que a vira embora sem cavalgar rápido. Eu estava muito emocionada e de repente levei a mão ao peito e caí sentado na relva. Pai, o que houve? Perguntaram os dois me abraçando. Não foi nada demais, eu respondi. Esse seu velho pai não aguentou tanta emoção, mas não falei nada com Toninha. Hoje é dia de noivado e não de caras tristes por preocupação. Os meninos me ajudaram a levantar e fomos para a charrete. Em casa com certeza já estaria tudo pronto. Fomos embora deixando a relva coberta de pétalas. No meio delas, dois lugares vazios indicando que alguém dali saíra. Chegamos logo em casa. Alice, quando viu tudo enfeitado, bateu palmas igualzinho como fazia em pequena quando estava feliz com alguma coisa. João ajudou a descer da charrete e logo todos saíram de casa juntamente com o sanfoneiro contratado por José. A alegria era geral. Abracei Toninha e lhe falei da benção dada por vida. Fiz o mesmo com meus sogros. Queria que eles soubessem que tudo havia presença viva de vida. A festa foi animada. Uma mesa comprida foi colocada do lado de fora da casa, ornamentada e variados quitudes estavam sobre ela. As irmãs pagiavam Alice, dando a certeza de seu amor por ela. Pedi a José que convidasse os amigos da cidade. Todos compareceram. A festa estava animada. De repente, como sempre, chega esbaforido o padre. Daniel, saíste de casa hoje? Foste naquela árvore onde sempre o encontro? Calma, meu padre. Assim o senhor terá uma síncope. Do que está falando? É melhor o senhor sentar primeiro, beber alguma coisa, para depois começar a rezar. Não estou para brincadeira, Daniel. Não vim aqui fazer sermão nem oração. Vim aqui para festejar. Mas passei agora mesmo, perto daquela árvore onde você fica horas e horas sentado, e vi uma coisa muito estranha. O chão estava coberto de pétalas de rosa e no meio dele só a relva vazia, como se alguém estivesse ali quando elas caíram. Fiquei calado, sem saber o que responder. Mas Toninha, que a tudo assistia, veio em minha ajuda falando para ele. Sua bênção, padre. Escutei o que estavas a falar com Daniel. Mas se o senhor que lá esteve não sabe como aconteceu, como saberá Daniel que está aqui na festa dos filhos? O padre coçou a cabeça e saiu resmungando. Muito estranho. Muito estranho. Dei um beijo em Toninha e fomos ver se estava tudo em ordem. Foi uma noite maravilhosa. Dona Margarida foi de grande ajuda. Estavam em todos os lugares possíveis, fazendo com que todos fossem bem servidos. Era a primeira grande festa dada naquela casa. Meus sogros cedo se retiraram, pois a idade avançada não lhes permitia tamanho cansaço. Toninha estava feliz como nunca. Depois que todos se retiraram e os meninos foram dormir, ficamos só nós dois a conversar, como sempre fazíamos. Lembramos de quando eram pequenos e Alice de João não desgrudava. Como disse Vida, já era destino planejado. Ficamos a conversar até o amanhecer. As lanternas da festa já estavam todas apagadas, indicando que precisávamos dormir. Daquele dia em diante, nós se falamos em outra coisa. Era assunto de festa para todo lado. E Toninha com as meninas ensinando os bordados. Toninha queria enxoval de princesa. Quando eu chegava em casa, eram peças de fazenda para todo lado. Quando eu estava no ateliê, pois o construí no segmento da casa, escutava as risadas das meninas. Toninha as ensinava e elas o faziam como se fosse uma brincadeira. Eu já tinha conversado com Toninha. Tínhamos no banco depositado mais do que o suficiente para comprar para eles uma modesta casinha. E logo fui falar com João e Alice. Teríamos de ir à cidade e ver se alguma coisa conseguimos. Seria melhor para o João. Não teria de se deslocar muito para ir trabalhar. Para minha surpresa, recusaram de imediato. Não queriam se afastar de nós, vivendo isolados na cidade. Ali eram felizes e, como disseram, não seriam felizes vivendo longe de nós. Nesse mesmo dia que eles fiz a proposta, apareceram lá em casa os pais de vida, vieram oferecer ao casal moradia. Disseram estar velhos e eles seriam uma ótima companhia. Alice não respondeu de pronto. Olhava sério para João, esperando que ele desse a resposta certa. Eu fiquei calado também esperando. Ir lá morar ou não dependia deles. Eu não podia resolver nada. Era a vida deles. Mas meu coração ficou apertado. A fazenda era um pouco longe e Alice era colada em mim. João agradeceu-lhes dando um beijo, respondendo que a resposta era abençoada. Mas como já tinha me dito, não queria se afastar de casa. Meu sogro, então, deu logo a solução. Vamos construir uma casa ali perto das árvores. Eu contribuo com uma parte do dinheiro para levantar a casa. João abraçou fortemente e a mãe de vida ficou cheia de alegria nos olhos. Depois da partida de vida e da viagem dos outros filhos, a alegria deles eram essas crianças, principalmente Alice, Pedro e João, que foram trazidos por vida. Comemoramos a solução dada por ele. Fomos logo lá para fora para medir o terreno a ser aproveitado. Logo a construção estava sendo feita. Os céus ajudaram-me dando inspiração e continuando a vender meus quadros. Agora Pedro também se encarregava disso. Quando ia oferecer serviços da ferraria nas cidades próximas, aproveitava para vender os quadros. Contratamos pedreiros da redondeza que não cobravam muito e faziam o serviço perfeito. Nos fins de semana, os meninos ajudavam, com João no comando os orientando. Em seis meses, a casa ficou pronta. Parecia uma casa de boneca. Toninha fez para as janelas as cortinas rendadas e João as pintou de amarelo bem claro. Os meninos fizeram no correr da estrada dois lindos jardins. Pedro, cada vez que chegava das viagens, trazia algum enfeite para a casa. Quando tudo estava pronto, fomos falar com o pároco. Teriam de correr os papéis para o casamento, mas documentos, mesmo só Alice os tinha. Uma certidão amassada que veio junto com sua roupa, quando foi deixada por sua mãe na entrada da cidade. Mas João, que com Pedro apareceu como perdido, nada trouxe do seu. E documentos mesmo, só os que foram arrumados na escola. Foi assim que Pedro e João se tornaram meus filhos, com meu sobrenome. Sobrenome que eu tinha tanto orgulho e queria deixar como herança aos meus filhos. Assim os registrei e dei entrada na papelada. Logo fiz o mesmo com os outros, culpando-me por não ter feito há mais tempo, quando eram crianças. Mas no fundo do coração, eu sempre temi que, de repente, aparecessem seus pais e os levassem com eles. Então eles foram ficando sem que eu tivesse providenciado tal documento. Só a certidão de batismo, dada pelo padre, todos tinham guardada comigo. E assim chegou o grande dia. João fez se arrumar na fazenda dos avós e Alice ficou em casa, sendo ajudada pelas irmãs. A pequena vida era a mais entusiasmada. Estava linda naquele vestido rendado. Toninha a enfeitou com flores no cabelo. Parecia um anjo saído de minhas telas. Alice estava linda. Quando ficou pronta e chegou à porta de casa, emocionei-me muito. Levei a mão ao peito e tombei, já vendo tudo escuro. Acordei com as meninas chorando e um frescor em minha testa. Pensei em ser vida, com o lenço molhado com as águas do riacho. Mas quando abri os olhos, vi que era Toninha que cuidava de mim. No seu rosto a preocupação era aparente. Daniel, o que sentes? Perguntava a ela. E só a emoção respondi. Eu fui me levantando, pedindo que ninguém ficasse triste. Diz que já estava bem, não devia mais existir preocupação. As meninas me abraçavam, me apertando, perguntando onde doía. Os rapazes, que quando passei mal, já estavam em seus cavalos, agora me rodeavam preocupados, dizendo que a cavalo eu não poderia ir. Diziam que eu teria de ir com a noiva na charrete e depois que passasse o casamento, me levariam ao doutor. Repliquei, dizendo estar muito bem, que não precisava tantos cuidados comigo. Apreciei-os, dizendo que íamos perder a hora marcada para a cerimônia do casamento. Foi aí que vi a Alice sentada no chão, maculando aquele vestido tão branco. Ajudei a se levantar e ela me abraçou chorando. Pai, não é a primeira vez que passas mal. Se não me prometeres ir ao doutor, não arredarei o pé daqui. Deixe de bobagens, eu disse, como da outra vez, me recuperei rápido, mas lhe prometo que me cuidarei. Irei amanhã mesmo me consultar com o doutor e as prescrições que ele fizer, acatarei direitinho. Agora vamos embora, senão o João aparece aqui. E assim chegamos logo à cidade. José mandou enfeitar até em frente à igrejinha. Alice era sua filhada e tinha dele o maior dengo. Quando nos aproximamos, os sinos começaram a repicar. Controlei minha emoção. Não queria estragar o grande dia de meus filhos. Toninha estava cabreira. De vez em quando, a olhava e via que ela não desgrudava os olhos de mim. Apesar de estar feliz, eu vi em seus olhos a preocupação pelo que acontecera. Foi uma linda cerimônia. A pequena vida tinha ensaiado direitinho com Toninha e abrindo o caminho para a noiva jogando pétalas no chão. Atrás de Alice vinham as irmãs segurando a cauda de seu vestido de noiva. João esperava no altar com Pedro e os avós. Estava toda impertigada em seu terno riscado com o cravo no peito. Pedro era a alegria estampada. A igreja estava cheia. Da cidade, todos foram convidados. Como era uma cidade pequena, todos se conheciam e não era de bom tom deixar alguém fora da lista de convidados. Até porque o padre já tinha convidado a todos no último sermão de domingo. Ele aproveitou o momento e falou sobre as crianças abandonadas. Nem todos têm a sorte de encontrar uma família formada que os acolha com amor. E seguiu falando por mais de uma hora. José até brincava, dizendo que o padre não acabaria porque havia perdido o fio da meada. Pedro ria, esquecendo onde estava. Dei um pito nos dois, pedindo que fizessem silêncio. Dali a pouco, o pároco os estava abraçando. Também ele estava emocionado. Sabia que foram crianças lagadas pela família e honra lhe seja feita. Sempre se preocupou, dando ensinamentos e me ajudando a criá-los. Fomos todos para a fazenda dos pais de vida. Lá tinha sido organizada a festa. Os avós providenciaram tudo, não permitindo que eu gastasse nada. Foi assim que conheci os irmãos de vida. Todos tinham vindo para o casamento, mas que um convite foi o ultimato que seus pais fizeram. João e Pedro eram seus netos trazidos por vida e Alice, a primeira a aparecer levada por ela. Eles tinham carinho por todos os meus filhos, mas era visível a afeição que tinham por esses três. Às vezes era até motivo de ciúmes. Os irmãos reclamavam que não tinham dos avós a mesma atenção. Os irmãos de vida eram muito amáveis. De minha história poucos sabiam, só lhes foi contado que eu morava com Toninha e tinha nove crianças adotadas. A festa foi até a madrugada. O sanfoneiro já cansado tinha exagerado um pouco na bebida e dormia com a sanfona agarrada nos braços, como se ela fosse uma pessoa. Graças aos céus terminou tudo tranquilo. Dormimos todos na fazenda naquela noite. Alice e João depois da valsa foram para a casa nova. Passaram pelo cordão humano que os convidados formaram, recebendo uma chuva de arroz. Agradeci naquela hora a Deus pedindo que lhes dessem muito amor e fartura. Toninha já era cansaço visível. despedimos-nos do restante dos convidados e nos recolhemos. O dia seguinte seria árduo. Tínhamos de limpar toda a fazenda e organizar tudo para levar aos dois moços a pilha de presentes que lhes foram dados. Capítulo 3 O tempo passa rápido. Logo, tudo tinha ficado longe. Seis meses já tinham se passado. Como sempre, estava eu sentado sob a árvore esperando por vida. Não era a primeira vez depois do casório. Sempre nos encontrávamos nem que fosse por uma hora. Mesmo depois de dias ou semanas, eu sempre comparecia ao local do encontro. Tudo tinha voltado ao normal. Alice e João não viviam mais em nossa casa, mas moravam tão perto que de fato continuávamos todos unidos. Como prometi aos meus filhos, fui procurar o doutor. Ele ficou preocupado e me pediu uma série de exames. É cansaço, eu disse. Minha saúde está boa. Só preciso de uns dias de descanso. Mas ele não acreditou em mim e tive de fazer os tais exames. O resultado não foi do agrado dele. Meu coração estava com batidas descontroladas, o que significava que não estava em perfeito estado. Receitou-me uma série de remédios e disse que eu teria de ir sempre consultá-lo. Queria acompanhar meu estado e teria de verificar sempre a minha pressão. Pedi que guardasse segredo, não queria que ninguém ficasse preocupado. logo eu iria ficar bom e não valia a pena que eles soubessem. Quando contei a vida, ela ficou preocupada e me fez prometer que iria me cuidar, pois muitos dependiam de mim. Brinquei com ela dizendo, se algo me acontecer, não será de todo ruim. Irei me juntar a você e viveremos juntos para sempre. Ela se alterou como nunca tinha visto. Parei com isso, Daniel, disse ela. As coisas não são bem assim. Não penses que se fizeres a passagem ficarás comigo. O que está escrito está escrito. Não podemos planejar o que não sabemos. Hoje estamos juntos, mas se fores só espírito, não sei se poderemos caminhar juntos. Então trate de se cuidar, nem pense em ficar doente, pedindo que a morte venha o visitar. Ela me abraçou chorando. Não entendi a dor do momento. Só mais tarde fui entender. Muito mais tarde. Eu ficava horas e horas em meu ateliê. Quase não ia à cidade. Os meninos tomaram conta de tudo. Não precisavam mais que eu os orientasse. À noite, em vez de só conversar com Toninha, ficávamos todos em frente à lareira. Ali cada um contava como tinha sido o seu dia. E se algum acontecido se desse, nós ali mesmo resolvíamos. Meu filho mais novo resolveu ajudar nas missas. O padre era seu grande aliado. Sempre que ele precisava de algum conselho, em vez de vir a mim, primeiro procurava o padre. Eu não me aborrecia com isso. Sabia que ele estava em boas mãos. Mas Pedro cada vez mais nos escapava. Gostava de viajar e não ficava um momento parado. Agora, já moço feito, Toninha não conseguia mais segurar as rédeas. Quando resolvia que ia dormir em outra cidade para voltar só no fim de semana, antes que Toninha dissesse alguma coisa, ele a abraçava e saia dançando com ela. Logo, ela estava rindo e aceitando as desculpas dele para pernoitar fora. Um dia estava eu a pintar quando sentia a mesma pontada no peito. Sentei num banquinho e comecei a rezar. Pedi a Deus que não me levasse. Como dissera a vida, ainda tinham os meus pequenos que precisavam de mim. As palavras dela não saiam da minha mente. Agora, eu tinha medo de morrer e perder o contato com ela, coisa que nunca imaginei. pensava que se a morte batesse em minha porta seria uma bênção e iria para toda a eternidade cavalgar com vida. Fiquei ali um pouco sentado, depois fui pedir a um dos meninos que estava a cuidar dos cavalos que me acompanhasse até a cidade. Não revelei de pronto aonde iria. Diz para Toninha que precisava de material para as minhas telas. Quando chegamos à cidade, pedi ao meu filho que fosse ter com João na ferraria. Com certeza, eu não iria me demorar. eram só umas comprinhas. Fui direto ao doutor. Ele me examinou e tirou minha preocupação. Diz que dessa vez era cansaço de fato. Uns dias parada e logo eu ficaria bom. Fiquei mais tranquilo e foi ter com os amigos. Fiquei a conversar com José, coisa que há muito tempo não fazia. Aproveitei para contar a ele sobre meus planos. A cidade estava crescendo e eu queria adquirir um lugar onde pudesse colocar meus quadros em exposição para vender. As meninas tomariam conta. Precisava dar a elas um ganho certo. Se um dia o faltasse, teriam de onde tirar seu sustento. A ferraria era lucro certo, mas as bocas para comer eram muitas, José. Como sempre, logo aprovou minha ideia e saímos logo para procurar o tal lugar. Ele sabia de um espaço perto da igrejinha que fora construído para alugar. Fui conversar com o dono e em vez de alugar, comprei-o de fato. Seria para vender os meus quadros e os diferentes objetos que Pedro trazia de suas viagens. Depois de tudo acertado, fui conversar com os meninos. Eles adoraram a ideia e começaram a fazer planos comigo. Essa era a família que eu tinha e agradecia todos os dias a Deus por isso. Quando chegamos em casa, expusemos nosso projeto. Toninha era mais interessada, queria já ir até a lojinha para arrumar os meus quadros. Ela sabia que eu os tinha em quantidade e ficava preocupada porque eu os empilhava sem cuidados. No dia seguinte, pegamos a charrete e transportamos o que era preciso. Na ferraria, vi um balcão que eu usaria para atender os fregueses. Toninha foi conosco. Ela se encarregaria de dar vida à lojinha. A pequena vida ia agarrada aos quadros para amortizar os solavancos. Parecia de novo uma festa. Ali se falava em colher muitas flores. era um grande acontecimento. Deixei que se encarregassem de tudo sempre com a orientação de Pedro. Aos poucos todos iam tendo uma ocupação. Com sua educação eu não me preocupava nem um pouco. Eram todos bons meninos. Deus tinha me abençoado com uma linda família. Agora quase todos trabalhavam, dividiam-se entre a ferraria, lojinha e cuidar do que já parecia uma fazenda. O curral, agora cheio de cavalos, exigia atenção especial. mas isso não era problema. Eles adoravam cuidar dos animais. Saíam a galopar com eles e a alegria era visível em seus rostos. De vez em quando eu também tratava deles. Quando cheguei à cidade procurando trabalho, a primeira coisa que disse foi que eu sabia cuidar de animais. Quando não estava pintando, me distraía vendo os meninos fazer o serviço. Toninho de vez em quando ia até a lojinha dar opiniões e ajudar as meninas. Dona Margarida era cozinheira de mão cheia e era encarregada de suprir a casa de comida. A hora das refeições era um banquete. Era tanta comida que parecia que não ia dar conta, mas meus filhos trabalhavam tão bem quanto se alimentavam e logo consumiam toda a refeição. Dona Margarida ficava lisonjeada, pois enquanto comiam teciam de elogios à cozinheira. Isso fazia com que cada vez mais ela se esmerasse e até o padre de vez em quando aparecia nas refeições na hora certinha. Tudo o que planejamos e fizemos deu certo. O pomar e a horta supriam quase em tudo a alimentação da casa. Os cereais eu comprava em grandes sacos. Dinheiro nunca nos faltou. O ganho agora vinha de diversos lugares. A lojinha foi um sucesso. Era novidade numa cidade tão pequena. Pedro estava entusiasmado e até parou de dormitar em outras cidades. Saía bem cedo para a laputa, mas tinha pressa em voltar, pois sempre trazia alguma novidade para a lojinha. Já éramos vistos como uma família abastada. Sempre ajudava a igreja que ajudava os necessitados. Nunca esqueci de como cheguei àquela cidade. O tempo foi passando. As meninas tinham ficado belas moças. Já via rapazes da cidade rondando e pedia a Toninha que as orientasse. Tinha medo de que se apaixonassem por qualquer um e viessem a sofrer depois de largadas. Naquelas nossas conversas à noitinha também falávamos sobre vida. Agora todos sabiam o que acontecia. Todos em minha casa. Da porta para a rua não saía. Era segredo em família. Até porque depois de tantos anos me ouvindo falar de vida e não mais havendo, pediam explicações e eu não queria que pensassem que vidas abandonarem. Sua pequena vida tinha contato com ela. Às vezes a encontrava no riacho ou em alguma cavalgada. Mesmo pequena, a nossa vida já cavalgava em seu potro. Corria com ele por aquelas paragens e seu riso ecoava pelas árvores, dando vida às manhãs até aquelas que amaneciam chuvosas. Eu ficava da porta de meu ateliê observando como se parecia com minha vida. Era energia por aquela menina. Até que um dia aconteceu um acidente. Estava ela a cavalgar quando um tropeço num tronco a derrubou junto com o potro ao chão. Eu estava absorta a pintar uma tela quando escutei um chamado. Ficava cada vez mais forte. Fui até a porta ver quem era. A voz vinha com o vento e para minha surpresa era a vida me chamando. Peguei meu baio e saí a galope. Fui em direção ao lugar de nossos encontros. mas aí me distanciava do chamado e voltei guiando meu cavalo pelo som trazido pelo vento. Era um lugar contrário aos nossos encontros. Eu estava assustado. Alguma coisa tinha acontecido. Meu coração disparava ao ouvir o chamado de vida. Até que me deparei com uma cena em que quase não pude acreditar. Minha pequena vida estava caída desacordada e o potro em cima de suas pernas. Pulei de meu cavalo gritando pensando que ali ela jazia sem vida. Afastei o potro que talvez tivesse quebrado a pata e peguei a pequena vida no colo. Vida! Olhe o papai acorde meu anjo. Eu a chamava desesperado. Ela nem abriu os olhos sua respiração estava ofegante. Foi aí que com a cabeça dela de encontrar o meu peito vi o sangue jorrando. Peguei-a no colo e segui em direção a casa. Eu chorava e a chamava e a chamava e rezava. Pedi a Deus que não a levasse. Era minha pequena vida. Tinha ainda muita estrada para andar. Pedi a Deus que me levasse em seu lugar mesmo correndo o risco de nunca mais encontrar vida. Cheguei em casa gritando pedindo ajuda pois vida talvez estivesse morrendo. Vieram todos da casa só Toninha tinha ficado estática na porta. Toninha ela caiu do potro e ele em cima de suas pernas eu disse também tem a cabeça quebrada e está desacordada. Os meninos tiraram a pequena vida do meu colo e aí caí de joelhos estrenuado. Tapei o rosto com as duas mãos e fiquei ali chorando desesperado. Pai Alice me sacudia pare de chorar não devemos pensar no pior agora temos é de providenciar a vinda do doutor. João está atrelando a charrete para levarmos a pequena vida até lá. O senhor tem de resolver o que faremos esperaremos ou a levamos pai reaja precisamos do senhor mas aí senti uma apontada no peito e tomei desacordado quando de novo dei por mim estava deitado em minha cama meu corpo todo doía minha cabeça estourava então eu me lembrei do acontecido e quis me levantar para ver a pequena vida estás de repouso disse Toninha que bom que acordaste não precisa se preocupar a pequena vida está sendo examinada e cremos em Deus que não será nada grave como pude desacordar numa hora dessas eu disse quando mais precisavam de mim falhei nem pense nisso disse Toninha você estava muito cansado a pequena vida está crescida e foi muito peso a ser carregado tome este remédio que o doutor receitou descanse mais um pouco e quando o doutor terminar de examiná-la peça aos meninos que o ajudem a ir até lá mas enquanto isso fique aí quietinho essa máquina que tens no peito está rateando tens de azeitá-la com descanso para funcionar bem de novo todos precisamos de você és a nossa força nem penses em partir deste mundo não vou gostar nada dessa brincadeira e assim dizendo Toninha beijou minha testa não era do feitio dela apesar de estarmos sempre abraçados mas senti aquele beijo como um bálsamo me dando forças para continuar em frente adormeci quando acordei de novo a tarde tinha se ido chamei por Toninha queria ir até o quarto ver como estava minha pequena vida Toninha logo atendeu vi em seu rosto grande preocupação o que foi que aconteceu eu perguntei minha pequena está no quarto ou o doutor a levou espere um pouco antes de fazer tantas perguntas e assim falando chamou os meninos para que me dessem ajuda me levando até o outro quarto já me sinto bem eu retruquei agradeço a ajuda mas posso caminhar sozinho não adiantou reclamar meus filhos me seguraram como se eu não soubesse caminhar quando cheguei à porta do quarto me assustei minha pequena vida jazia ali deitada inerte pálida como se lhe fugisse a vida e o que o doutor falou perguntei qual tratamento oxidado já providenciaste a compra dos remédios Toninha fui falando me aproximando do leito e pude ver direito que sua cabeça estava enfaixada as irmãs a rodeavam em silêncio parecia que rezavam não gostei nada daquela situação alguma coisa estava me escondendo aproximei-me mais de minha pequena osculei sua testa e senti o suor frio que escorria por ela o que foi que falou o doutor tornei a perguntar Toninha levou os dois dedos aos lábios pedindo que eu me calasse vamos lá para fora disse tem alguma coisa errada e quero saber agora não estou inválido quero saber de tudo não me omita nenhum detalhe seja o que for quero saber para tomar as providências necessárias se ela precisa de exames ou de outro médico nós a levaremos até outra cidade de fato vamos precisar disse Toninha o doutor acaba de deixá-la e está muito preocupado quando o potro caiu magoa suas pernas da gravidade ele só saberá quando a pequena vida de fato acordar e puder movimentar as pernas do contrário teremos de levá-la a um grande hospital fora da cidade onde tem especialistas para esse caso ele quer dizer que a possibilidade de ela não mais andar perguntei já me alterando calma Daniel todos estamos rezando a Deus para que tal coisa não aconteça faça agora o mesmo peça a ele que ouça nossas preces peça a vida que seja mensageira desse pedido e que chegue até o pai às nossas preces Toninha estava chorando abracei e choramos juntos meus filhos uniram-se nesse abraço e ficamos ali a pedir todos juntos os dias custaram a passar eu não saia de perto da pequena vida os poucos momentos longe dela eram um suplício a casa estava silenciosa o paroco veio visitá-la mas saiu acabrunhado vida não despertava de seu sono perguntei ao doutor se não era melhor transportá-la para um hospital ele negou veementemente não queria removê-la dali pois seu estado era muito delicado e o tratamento que receberiam de quer que eu a levasse seria o mesmo pedi desculpas a ele eu estava aflito por ver minha menina sem esboçar um sorriso só seus gemidos ecoavam pela casa parecia que cada vez ela ficava mais fraca o doutor ia vê-la quase todos os dias pedia que tivéssemos fé e paciência que ela logo acordaria fiquei movido pela esperança alimento não passava em minha garganta Toninha insistia preocupada com minha saúde mas com certeza nem ela conseguia comer pedia aos meus filhos que se encarregassem de tudo a lojinha ferraria hortos cavalos tudo precisava de cuidados não foi sem insistência que saíram para trabalhar Alice não arretou o pé diz que dali só sairia depois de passar o perigo era ela quem cuidava da pequena vida lhe dava banho de asseio os remédios e conversava com ela alisando os cabelos que molduravam a atadura os dias eram longos as noites intermináveis Dona Margarida colocava o jantar mas a mesa ninguém se sentava depois de quase uma semana do acontecido de manhã bem cedinho fitou o galo a cantar bem embaixo da janela do quarto onde estava a pequena vida ele não parava Pedro disse que ia lá fora para dar corrida nele então escutamos uma doce voz Pedro deixa ele ir ele é meu amigo todas as manhãs ele me acorda e eu respondo com bom dia ficamos todos calados era a pequena vida que tinha acordado do seu sono interminável foi alegria geral Pedro foi o primeiro a correr para abraçá-la e pela primeira vez choramos de alegria pai estou com fome disse a pequena vida trago um banquete trago um banquete gritava Pedro acordando o restante da família logo estávamos todos reunidos agradecendo pela vida da pequena vida João foi logo a cidade atrás do doutor também foi procurar José e lhe dar a boa notícia mas ainda íamos chorar muito pois o doutor ao examiná-la constatou que suas pernas não tinham movimento quando ele quis me falar em particular temi sobre o que poderia ser todos nós esquecemos de que só quando ela acordasse o doutor diria o parecer sobre as pernas o senhor tem certeza perguntei só examinando na cama como podes ter a certeza disso eu questionava desesperado e o doutor já estava se aborrecendo com isso não posso dizer que é definitivo disse o doutor mas no momento suas pernas não tem o mínimo de reflexo vamos até lá que eu lhe mostro fomos até o quarto ele pediu que todos saíssem precisava fazer um exame mais minucioso então queria a pequena vida distraída ficamos nós dois e a pequena ele começou a lhe martelar o joelho e ela não sentia minha filha diga o que sente fale com o doutor o que acontece com as suas pernas nada pai nada não sinto nada como nada gritei já fora de mim não sentes o doutor bater em seu joelho não sentes dor sei que és corajosa mas podes reclamar é isso que esperamos não sei o que acontece pai mas não consigo mover minhas pernas o doutor olhou para mim como se dissesse acreditas em mim agora respirei fundo dei-lhe um tapinha nas costas como se pedisse desculpas ele guardou seus instrumentos e disse que voltaria mais tarde inclusive trazendo uma cadeira de rodas para a pequena vida se locomover ele se despediu e foi embora ficamos ali mudos eu e a pequena vida logo como se adivinhasse meus pensamentos vida quebrou o silêncio perguntando pai não vou mais andar como vou cavalgar ou ir para a escola agora ela já chorava e eu junto com ela Toninha nesse momento entrou no quarto e foi até ela dizendo não vais ficar sem andar muito tempo o que aconteceu é que ficaste na cama dormindo muito e suas pernas ficaram preguiçosas vamos mexer muito com elas para dar força e ensiná-las como se anda novamente vida deu um sorriso meio xoxo e mesmo sem vontade acabamos todos rindo disse a minha pequena que teria de sair mas não me demoraria logo estaria ali vai encontrar com vida ela estava esperando leve-me com você talvez ela possa fazer eu andar de novo levantei-a do travesseiro e apertei-a no meu peito dando-lhe um forte abraço não queria nem pensar que ela teria de passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas hoje vou sozinha eu disse mas prometo que logo logo a levarei e você ficará a correr pela relva fazendo estripulias enquanto a espera Toninha não a deixe só peça as meninas que fiquem ali fazer companhia dele um beijo e fui embora precisava caminhar nem atrelei meu bairro o lugar de encontro era um pouco longe de minha casa mas eu precisava pensar em todos os acontecimentos e a melhor maneira era caminhar comigo mesmo desde que adotei as crianças não fui surpreendido com nenhuma fatalidade só as doenças infantis como chamam que se instalaram em nossa casa fiquei a pensar em vida será que a encontraria ela sempre me confortava nas horas de angústia e sempre tinha uma palavra que elevava nosso espírito nem senti que já tinha chegado ao local de nossos encontros fiquei encostado na árvore colocando todo o meu peso em seu tronco éramos velhos amigos ela de mim já tinha ouvido confidências mil tinha participado do primeiro encontro e da união de meus filhos quantas vezes a pequena vida tentou subir em sua copa mas desistiu por ela ser mais alta forte e majestosa acolhia-me nos dias de sol forte com a sombra enorme que fazia ali junto a ela já tinham chorado minhas mazelas dormido e rido das graças de vida ela guardava de minha vida os momentos mais preciosos era uma confidente que sabia como guardar os segredos naquele momento pensava nisso lembrei que mesmo na mudança de estação nunca tinha visto seus galhos vazios ela estava sempre frondosa só as folhas mudavam de cor como se ela trocasse de roupa acho que como vida era uma árvore iluminada despertei do meu devaneio quando escutei um cavalgar fui correndo na sua direção precisava dela mais do que nunca vida saltou do cavalo antes que me aproximasse dela veio correndo ao meu encontro e ficamos um tempo ali abraçados na relva se pudesse nunca mais a largaria a teria assim junto ao meu peito como fiz com a pequena vida ela passou a mão em meus cabelos e eu dei um profundo suspiro o aperto no meu peito afrouxou e pude falar com ela sabes o que aconteceu não sabes encontrei a pequena vida por meio de seu chamado se mais me demorasse se mais sangue se exvaísse seria tarde demais minha missão é tomar contas deles Daniel se não pude impedir o acidente que escrito já estava pude pedir socorro para amenizar a dor do momento e agora eu disse o que será que acontecerá com ela ela queria vê-la disse que com certeza você a curaria não sou santa Daniel sabes bem disso está além das minhas mãos o que acontece nesta terra mas posso fazer uma coisa e vim pedir que você compreenda fale logo está me deixando assustado Daniel ficamos longo tempo juntos foram momentos maravilhosos vivi com você o amor depois de desencarnar aquele que não encontrei nesta terra mas com certeza tudo já estava escrito de uma maneira ou de outra teríamos de nos encontrar não só para viver um grande amor mas para criar tantas crianças escute o que vou lhe pedir e tenha sabedoria e compreensão para entender primeiro queria que acolhesse mais crianças seus quadros continuarão vendendo muito e atravessarão mares terás condições para isso ampliarás a casa darás a elas um nome e as registrarás isso será necessário para o futuro de todas as crianças que vierem a morar lá mesmo quando já não estiverem aqui você e Toninha com certeza seus filhos mais velhos se encarregarão de tudo você os educou para isso e eles continuarão seguindo sua missão a partir de hoje não voltarei mais aqui mas não penses que te abandono logo terás seus braços em volta de mim não do mesmo jeito mas isso só compreenderás quando deste mundo partires pare não continues a falar tu sabes a dor que estou sentindo pela pequena vida ainda queres aumentá-la mais dizendo que vai sair da minha vida não aguentarei mais esta dor como Toninha disse essa máquina em meu peito está rateando e juro que não aguentará esse tranco todos esses anos tive você ao meu lado partilhei contigo todas as emoções e até a criação de nossos filhos agora me abandonas quanto mais preciso de ti por favor meu amor diga que não é verdade ou então me leve junto contigo Daniel compreenda estou fazendo isso pela pequena vida como assim? perguntei desesperado como por ela se abandonas quando mais precisa ter você ao seu lado se vais embora para nunca mais voltar terei de contar a eles a pequena vida com certeza não vai entender ficará desconsolada é desse jeito que das tua ajuda um dia tu me deste a opção de continuar ou não nossos encontros mas agora falas que me abandonas e sabes que não vou conseguir viver sem você vida passamos tanta coisa juntos tivemos momentos maravilhosos eu a amo tanto se vives aqui neste mundo ou não não me importo diga que não é verdade pelo amor que tens as crianças diga que não me abandonarás por amor a elas não vou mais te ver por amor a vida deixarei de cavalgar pelos campos por amor aos meus filhos não viverei mais o grande amor que encontrei mas um dia nos encontraremos nossa história não acaba agora neste momento será o início de um novo tempo que recomeçarei com todo o amor que recebi de todos vocês diga àqueles que foram um dia meus pais que agradeço por eles terem acolhido você e meus filhos nunca os esquecerei e assim falando me dê um buquê de rosas são para meus filhos meus pais Toninha Dona Margarida e você a que pertence a vida amanhã bem cedinho você levará até o riacho juntamente com nossa filha sentará a vida na beirada e regará suas pernas depois de despetalar a rosa joga em suas pernas e torne a regala ficará boa e todos terão a felicidade que merecem pare de chorar Daniel como falei logo estarei em seus braços e um dia se quiseres me esperarás na eternidade tem de ser assim disse chorando copiosamente assim será não sei se me recuperarei e tenha certeza de que continuarei vindo aqui todos os dias mesmo sabendo que não vou encontrá-la aqui neste lugar vivi com você em momentos maravilhosos se não voltei lá mais em meus braços vou viver recordando o passado dizes que não vais mais voltar mas que poderei um dia esperar por ti com certeza o farei nunca esquecerei vida me deu um longo beijo e foi embora eu fiquei ali chorando abraçada a um buquê de flores despertei com a voz do padre perguntando Daniel que fazes aí com essas flores então era assim que fazias trazes um buquê de flores e o despetala como se marcasse lugar padre me perdoe mas não estou com disposição para a conversa com sua licença que tenho de ir embora vida me espera em casa está chorando disse ele então é mesmo grave o estado da menina bem que o doutor me disse que ela nunca mais andaria a propósito ele está em sua casa fui levar a cadeira de rodas para a menina uma fatalidade tão pequena tão cheia de vida e passar o resto dos seus dias sem poder andar não será assim disse enxugando as lágrimas ninguém pode saber como será o amanhã hoje estou em pé amanhã posso não estar vida está acamada amanhã quem sabe estará lá correndo por essas paragens está bem meu filho será como você diz mas deixe-me a despetalar as rosas sei que artista tem sensibilidade em excesso e precisa de coisas diferentes dei um puxão no buquê que já estava na metade nas mãos dele dizendo essas vou levar para casa acabei de colhê-las não é para despetalar e falando assim dei as costas e saí correndo deixando o padre confuso cheguei em casa cansado o rosto todo molhado de tanto chorar pelo caminho Toninha pegou as flores de minha mão abraçou-me fortemente e disse que já sabia que a vida não mais voltaria caí em seus braços aos prantos não queria acreditar que ela tinha feito isso comigo como poderei viver sem ela perguntei a Toninha tenho vocês e agradeço todos os dias a Deus mas pensava que fosse ter vida comigo até partir desta terra então eu encontraria e cavalgaria-me juntos pelas pradarias era um sonho Toninha que virou pesadelo filho aceite por hora o que disse ela não ficará só tenha nós e a lembrança dela seu desespero fará doente se ficares acamado como cuidarás da pequena vida nisso lembrei-me do que vida tinha dito separei uma flor e disse para Toninha esta terei de levar amanhã bem cedo ao riacho juntamente com a pequena vida foi vida que assim pediu diz que nossa filha ficaria boa e tudo ao normal voltaria então meu filho disse Toninha ela sempre estará conosco podemos não ter sua presença mas com certeza por meio de intuições ela sempre estará presente onde colocaremos estas flores são de todos ela mandou uma para cada um inclusive para os seus pais como prova de amor como agradecimento e adeus vamos entregar as crianças chame todos Toninha inclusive João e Alice quando todos já estavam reunidos ali na sala e a pequena vida já na cadeira de rodas contei tudo o que se passara e entreguei a cada um a rosa que vida mandara Alice me deu um abraço e foi em direção a lareira onde havia um retrato de vida pai gostaria de deixá-la aqui quando secar venho apanhá-la e guardarei como lembrança comigo meus outros filhos acompanharam o gesto da irmã e um a um me deram um forte abraço e depositaram a rosa na lareira era uma despedida simbólica e eu pela primeira vez me senti viúvo tinha perdido alguém que amava muito e meu futuro dali em diante era uma interrogação não tinha certeza se conseguiria viver sem vida Toninha pegou uma jarra e colocou as flores que ficaram ali na sala ornamentando o ambiente o cheiro das rosas se espalhou dando bem-estar a todos e acalmando minha mente de manhã bem cedinho levei vida ao riacho Toninha fez questão de ir junto e meus filhos também quiseram me acompanhar assim toda a família reunida fomos atender ao pedido de vida lá chegando os meninos me ajudaram a colocar a pequena vida na beirada do riacho comecei a regar suas pernas e ela ria reclamando que a água estava gelada peguei a rosa e a despetalei joguei nas pernas de minha filha e em seguida com a água do riacho arreguei fiquei ali rezando pedindo a Deus por um milagre tinha confiança e fé no que estava fazendo se vida mandou certamente daria certo eu estava ajoelhado na água com a pequena vida diante de mim e meus filhos formavam um círculo com Toninha perto podemos ir embora? perguntou minha pequena está fria minhas pernas estão gelando e assim falando começou a bater com os pés na água respingando para todos os lados eu caí sentado no riacho meus filhos se jogaram em cima de mim e ficamos todos dentro d'água vida se levantou e imitou o gesto dos irmãos eu chorava e ria Toninha agitava as mãos pedindo que todos saíssem da água gelada meus filhos pegaram a pequena irmã no colo e a beijaram efusivamente maravilhados com a recuperação de suas pernas vamos para casa eu disse estão todos molhados daqui a pouco teremos de chamar o doutor porque ficaram acamados com a gripe pai você está pior do que nós está todo encharcado só Toninha ficou seca para cuidar da gente e assim falando foram em direção a ela fazendo gestos de que iriam colocá-la na água não se atrevam dizia ela mas os meninos não atenderam levantaram lá no colo e a depositaram na água dizendo ser a única que não tinha sido batizada o que começou com reza virou uma festa fomos embora felizes da vida com o grande acontecimento quando chegamos em casa qual não foi nossa surpresa estávamos esperando o padre e o doutor que vieram ter notícias da pequena vida meus filhos faziam uma algazarra o padre chegou à soleira da porta perguntando o que se passa estão todos malucos Daniel porque estão todos molhados não tem juízo sua filha tinha de estar descansando esperando a visita do doutor para massagear suas pernas vida foi a primeira a pular da charrete foi ao encontro do padre pedindo sua bênção e mostrando como tinha sarado o padre se benzeu dizendo não saber o que estava acontecendo foi em direção a toninha pedindo explicações perguntando de onde todos estavam vindo fomos dar um passeio padre a manhã estava linda o padre olhou para o céu que estava bem nublado e disse que estávamos malucos foi apenas um passeio disse Alice mas acabamos por tomar um banho no riacho para comemorar a recuperação de vida veja como ela está bem não merecia uma comemoração perguntava ela para o padre está bem mas vamos entrar que o doutor já deve ter acordado do seu cochilo foram todos se trocar eu assim como estava fui falar com o doutor devolvi a cadeira dizendo não ser mais necessária como pode ser disse ele tinha esperança de que os remédios fizessem efeito mas a rapidez com que se deu a recuperação dela foi milagrosa eu comecei a rir concordando com ele foi milagre mesmo eu disse e agradeço muito ao senhor fiquem para o almoço o cheirinho está bom dona margarida deve ter preparado um de seus quitudes maravilhosos pedi que logo após o almoço João levasse notícias a José e fosse até meus sogros falar da recuperação da pequena vida e entregar as rosas que a filha mandou foi um dia maravilhoso até esqueci a tristeza do dia anterior e aí e aí